DIC VIGARISTA E MANTLE PEGUEM POMBO! PEGUEM POMBO! PEGUEM POMBO AGORA! Brindam! Segundem! Agarrem! Catumbe! PEGUEM POMBO AGORA! Dessa vez nós não podemos falhar, senão o general vai desangar! Temos uma chance com essa nova invenção, posso até conseguir uma promoção! Então, PEGUEM POMBO! PEGUEM POMBO! PEGUEM POMBO! PEGUEM POMBO! PEGUEM POMBO! PEGUEM POMBO! PEGUEM POMBO AGORA! Prendam! Segurem! Agarrem! Catumbe! PEGUEM POMBO AGORA!